E agora na Vototintas, mês de agosto especial para você. Olha só que a equipe da Vototintas, uma equipe especializada que vai atender com o maior carinho e qualidade, preparou para você no mês de agosto uma bancada maravilhosa com tinta spray automotiva Color Gin 300ml. Essa tinta spray, ela tem uma preparação de superfícies que visa eliminar porosidades e risco de lixas para receber acabamento do Sherry Williams. Possui um excelente poder de enchimento, a boa proteção anticorrosiva, indicado para a preparação de pequenas superfícies metálicas. Produto com bom poder de enchimento e aderência, apresenta fácil lixamento e secagem rápida. A equipe Vototintas vai atender com esse produto maravilhoso que atende você com maior carinho e qualidade. E se houver na região de Votorantim e Sorocaba esse mesmo produto com o valor mais baixo, a Vototintas bate a oferta da concorrência. Então não perca tempo, vem correndo para cá. O telefone e endereço está na sua tela. Vototintas, sua melhor opção em tintas em Votorantim e Sorocaba e região. Votorantim e Sorocaba e região. Legenda Adriana Zanotto